Nesse vídeo aqui, nessa localização que eu tô mostrando aqui, onde a gente tá agora A gente vai encontrar essa porta aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem a quest desse carinha que tá aqui no chão Que se chama Quilin Então assim galera, pra vocês chegarem aqui, eu vou puxar aqui o mapa e mostrar onde é que a gente tem que ir A gente vai ter que vir nessa localização que eu tô mostrando, ok? E aqui na Fortaleza das Sombas, ou seja, no distrito da igreja Vocês vão vir por aqui Conseguir esse caminho que eu tô fazendo Pra vocês podem tá com água aqui em cima, ali embaixo, melhor dizendo Mas se tiver com água pra vocês, não tem problema Quer dizer, até vai ter, vocês vão precisar Não, não vai não, não vai precisar não Não tem problema nenhum Caso vocês queiram saber também como é que se abaixa a água aqui, perguntem galera Que eu coloco um vídeo aí na descrição pra vocês, beleza? Vocês não precisam de abaixar essa água pra fazer essa quest Tranquilo? Então vamos continuar Lá tem um carinha ali em cima do lado direito que ele é chato pra caramba Cuidado com ele, geralmente quando você vai tentar pular daqui pra lá ele joga uma magia em você e você cai no caminho E vamos pular aqui no telhado e agora a gente pode cair aqui no meio Beleza Para isso, agora a gente vai cair aqui Nesse cantinho E a gente vai entrar naquela porta Se essa porta estiver trancada pra vocês, vocês vão precisar de uma chave Eu já vou mostrar aqui no fim do vídeo onde é que vocês conseguem essa chave Outra coisa é muito importante, galera Vocês precisam de conseguir a íris da graça ou a íris da ocultação Dependendo do que vocês vão escolher aqui, vocês vão conseguir o sumon, ou seja, o espírito Ou a espada Eu prefiro a espada Mas escolhi aqui o sumon pra vocês verem como é que é Beleza? Se eu tivesse escolhido a outra opção, eu tinha conseguido a espada Então essa é a quest dele Vou mostrar a vocês onde é que vocês conseguem a chave Pra ele terminar de falar A íris, se vocês quiserem Eu já mostrei em um vídeo Onde se consegue as íris Se vocês quiserem Porque ela precisa dela mais do que uma quest Fiquei aqui com o sumon Se vocês quiserem, peço que eu coloco pra vocês Na descrição Beleza? Para vocês conseguirem a chave Vocês vão vir aqui nessa igreja Que eu estou mostrando aqui a vocês E vocês vão ser aqui invadidos Por um carinha que vai aparecer aqui na frente E vocês vão ter que derrotar esse cara Mas calma que não é só isso Esse cara que vai aparecer aqui Aquele carinha que nós vimos Essa pedra aqui que serve pra opar Eu já fiz um vídeo com a localização de tudo Se vocês quiserem, peço que eu coloco na descrição Então basicamente vocês vão derrotar aqui esse cara Toma nojento, toma nojento, toma nojento E ele veio Vai! Ok, depois de vocês derrotarem ele Se vocês não ganharem a chave Pra abrir aquela porta Vocês vão vir nessa localização Que eu estou mostrando aqui Pra vocês E aqui nessa localização Vocês vão conseguir a chave Depende, se vocês vierem aqui primeiro Vocês não conseguem a chave Se vocês vierem aqui a segunda vez Vocês vão conseguir a chave Depende de pra onde você vai primeiro Beleza? Então basicamente Saindo aqui dessa fogueira A gente vai subir por aqui Vamos virar aqui à direita Vamos passar aqui por esses fantasmas Eu chamo de fantasma Porque os bichos são todos pretos Parece uns fantasmas, né? Vamos continuar aqui em frente E vocês agora vão ser invadidos Por aquele mesmo carinha Vocês vão derrotar eles Ele, melhor dizendo E assim vocês vão conseguir a chave Tranquilo? Toma nojento Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado a vocês Tamo junto A chave vai aparecer agora Até o próximo Valeu! Tchau